olá galera aqui eu vou gravar mais um vídeo aqui no canal e agora eu vou colocar aqui um jogo bem bacana para nós tem o goku, tem o vedita, tem o filho dele, o tranq, né, o gohan eu vou agora com a fusão, será galera? eu vou com o vedita vedita, se você não conseguir tomo Um, dois, três. Ganhei, simplesmente, galera. Bom, já que eu ganhei. Bom, agora, bora. Mais uma vez aqui. Só aqui. Black. Vai colocar o espé. Mas olha só uma coisa. Deu o teste aqui. Não é bom. Não é bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não esquece de deixar o like, tá? Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like. 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 Se você não deixou. Ative o sininho. E também... Ative o sininho. Deixa o seu like. Deixa muito like aí pra nós. Até o próximo vídeo. Fui! E aí... E aí... E aí...